Você já pensou como as florestas são importantes para as propriedades rurais? A manutenção de florestas nativas e o investimento em plantios florestais com fins econômicos são opções que proporcionam ao produtor melhor qualidade de vida e auxiliam a tornar o Brasil cada vez mais sustentável. Existem muitas maneiras de ter a floresta presente na propriedade rural e muitas delas podem ser bem lucrativas. Por exemplo, em sistemas produtivos com plantios puros, especialmente espécies de rápido crescimento. No Brasil, as mais utilizadas são o pinus e o eucalipto. Outra forma são sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Nesses sistemas, podemos ter vários tipos de integração. Árvores com pecuária, que é o sistema silvio-pastoril, ou então árvores com agricultura, chamado de sistema silvio-agrícola. Ou ainda, árvores consorciadas com agricultura e pecuária, conhecido como sistema agro-silvio-pastoril. Todas essas formas, quando bem planejadas, trazem benefícios econômicos, sociais e ambientais. A pesquisa e a extensão rural podem ajudar a tomar a melhor decisão. Já em caráter ambiental, as florestas estão presentes nas propriedades rurais de diversas formas. Uma delas são as chamadas áreas de preservação permanente, como, por exemplo, as nascentes e margens de rios e topos de morro. Essas áreas têm diversas funções, mas a principal delas é a preservação ambiental. Também é possível integrar o caráter ambiental da floresta com o produtivo, com as chamadas áreas de reserva legal. Na RL, um percentual de área da propriedade deve ser mantida com espécies florestais nativas. Esse percentual varia em cada bioma. No entanto, esta área pode ser manejada, desde que com uso controlado. E, se precisar, sua recomposição pode ser feita com até 50% de espécies florestais exóticas. Como vimos, as florestas são grandes aliadas dos produtores rurais, tanto em aspectos produtivos quanto ambientais. Cada produtor rural pode encontrar qual sistema melhor se adapta à sua propriedade e começar a aproveitar as vantagens. A Embrapa é uma parceira no desenvolvimento de pesquisas para melhor aproveitamento e conservação deste imenso potencial brasileiro, que são as florestas. Embrapa. Ciência que transforma a vida.